Oi galera, aqui fala a Ana, a sua panda preferida. E hoje nós estamos aqui na casa da Kati, 123, aquela youtuber lá de Animal Jam. Não sei se ela tá aqui, gente, mas ela deve tá... Hoje eu tô jogando aqui no site, tá? Olha, legal, tem um botão de livros. Gente, aqui é onde ela grava vários seus vídeos maravilhosos e legais. Será que ela tá aqui? Ai, que casa legal, mano. Nossa, ela tem uma casa grande. Olha que fofinho. Essas coisas. Ele tá focando no meu coração. Gente, eu odeio essa casa e... Olha, aquela lá que fala. Aqui é a Kabat 123. Não sei, não me dá o jeito, mas ela fala assim, ó. Aqui que fala é a Kabat 123. Ela fala assim... Nossa, olha... Aqui é o negócio dela, velho. Olha a Kati. Mano, é a Kati, velho. Quem não sabe quem é a Kati? Vocês não conhecem a Kati. Vou mostrar pra vocês ela. Ela que é a Kati 123, né? Gente... Vou mostrar pra vocês, né? Só vocês virem aqui nos amigos. Como ir na casa dela, né? Aí você vem aqui em pesquisar. E aí você pesquisa assim. Kati 123. E olha, gente. Olha ela aqui. Ela usa sempre princesa nos seus bonecos. Então vamos adicionar ela pra amiga, gente? Ela não tem algum momento pra me dar. Não tem problema. É, gente. Ela tem um monte de coisa rara, olha. Gente, ela tá com uma joaninha. Olha. A joaninha do jogo. Gente, é essa joaninha que ela usa nos vídeos. É muito legal, né? Então, é só pesquisar o nome do canal dela sem Animal Jam, ok? Aí vai aparecer a princesa. Não sei das quantas que apareceu agora. E aí vocês... Ou vocês vão ser amiga delas. Ou vocês tragam uma carta. Ou você faz alguma coisa. Sei lá. A casa dela é muito linda, mano. Não é um hacker, tá? Olha a treva de quatro folhas. Um banquinho. Peraí. Eita, Pelo. O que que eu fiz? Ah, talvez tinha um carro de sapato. Uma capa de... Herói. Isso aqui. E eu acho que só, né? E a cabeça de coelho como eu uso sempre. Nem tanto, né? Algumas... Algumas vezes. Nossa, tava dando um bug, velho. Meu Deus, dá pra passar aqui por baixo? Eu tô aqui na casa da Kat. Na casa da Kat. Aqui é a Kat. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Desde elas são assim, né? Mas... A casa dela é muito grande, gente. Vou me despedir em algum lugar daqui. Eu tenho esse negócio igualzinho. Tá focando, né? Eu vou me despedir aqui, ó. Peraí. Tá, velho. Bom, gente. É... Eu tô perto desse ratinho aqui, grande de pelúcia. Então, gente. Essa aqui é... Onde ela senta pra gravar os vídeos. E aqui do ladinho... Esse aqui eu tenho igualzinho. Olha esses... Esses bichinhos que fofos. Aqui do meu lado. E eu tô perto de um ratinho. E aqui, ó. Tá com meus desenhos. Porque, claro. Ela é mais rica nesse jogo do que eu. Então, ela compra bastante coisa. Eu compro pouca, né? Mas, então, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Já deixa aqui o seu like. Se inscreva. Ative as notificações pra não perder os vídeos. E eu tô aqui na casa da Kat. Um, dois, três, tá? Esse foi mais um vídeo. Da sua panda preferida. Dá tchau também, ratinho. Esse daqui não. Esse aqui, ó. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau.